E olha ela, olha ela Filha de papazinho, vamos dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua rebota pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho, vamos dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua rebota pra curtir no paredão Ela bate o topo no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o topo no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Autoescola, canto do Buriti, meu parceiro Pedro E olha ela, olha ela Filha de papazinho, vamos dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua rebota pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho, vamos dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua rebota pra curtir no paredão Ela bate o topo no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Ela bate o topo no paredão Descendo e subindo, vai descendo até o chão Alô meu parceiro, Luizinho Produções E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar na minha boca Vira amor acerta Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas por mim a gente se completa A tampa e a panela Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Isso é toque 10 E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar na minha boca Vira amor acerta Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela E se você beijar na minha boca Vira amor acerta Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Eu não gosto de mandar indireta, amor Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar E tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria E eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar E tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar E vem me amar E vem me amar E tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você Alô meu parceiro Hélio Salão Brisa É show papai Esse milionário no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e ananã não vê Porque pro nacional de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Se voto de quatro e pide nesse rabo Caralho, gostosa, não bota, bota Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Se voto de quatro e pide nesse rabo Caralho, gostosa, mas bota, bota Sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passa, meu bem Dinheiro não é problema Hoje tem só de fumaça Só de rata que sabe olhar Esse milionário no corpo de favelado Tô gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e ananã não vê Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Se voto de quatro e pide nesse rabo Caralho, gostosa, mas bota, bota Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Se voto de quatro e pide nesse rabo Caralho, gostosa, mas bota, bota, bota Caralho, gostosa, mas bota, bota Caralho, gostosa, bota, bota, e chata Caralho, gostosa, mas bota, 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 chata Para fazer daquele jeito que você gosta A CIDADE NO BRASIL Fui com meu patrão pras vandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abre mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Deixou-se pelo sertão Carro doando pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o fio pelo sertão Carro doando pra andar comigo no meu caminhão E fui com meu patrão pras vandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abre mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o fio pelo sertão Carro doando pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o fio pelo sertão Carro doando pra andar comigo no meu caminhão Vem comigo no meu caminhão Eu já conheço cada parte dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é feito de idas e vidas Já vi que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente E a liga com a sona de do peito Olha aí, de que feito E nesse vai e volta Parece que o beijo abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é perdido de vida Já avisei que não ia pra frente É só a história de esquecer a gente E a ligar com saudade do peito Olha aí, de defeito E nesse vai e volta Parece que o beijo abraça o melhor Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo abraça o melhor Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Eu não vou mudar Despreta esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pinta eu sou Alô meu parceiro, você me tem condições Alô meu parceiro, você me tem condições Se incomoda o jeito de eu falar É ver de cima, é irriba, pra ódio, é pudor de mais ordem de dar Moça, esquece a cidade, me vi de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na fita eu sou o cu Eu não vou mudar, respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na fita eu sou o cu Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Posso até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mar Gosto do cuscuz, com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Não deixo as mãos calejadas, essa calça rasgada é que nada me lua E o português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar É ver de cima, é irriba, pra onde é pudor de mais ordem de dar Moça, esquece a cidade, me vi de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na fita eu sou o cu Eu não vou mudar, respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na fita eu sou o cu Eu não vou mudar, respeita esse meu jeito, acanhado e matuto Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eu vivia um drama, vivendo na loma, já tô indo tarde Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa da ter e eu beber Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa da ter e eu beber Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Então pode me esquecer Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Eu vivia um drama, vivendo na loma, já tô indo tarde Não quero isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa da ter e eu beber Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa da ter e eu beber Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Então pode me esquecer O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Vai, toque velho O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer E se é pra maltratar, então a mente o volume Eu vou tomar mais uma pra não perder o cocô Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés Tô amando por dois e bebendo por dez E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés O Didi tira essa música, que eu já não tô aguentando A carência tá batendo, o celular quase paramos E se é pra maltratar, é o letar no nosso corpo Vou ouvir essa moda que rasguei o peito um lado do outro E se é pra maltratar, então a mente o volume Eu vou tomar mais uma pra não perder o cusco Porque aqui tem sentimento e o coto meu não tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés Tua mão do cúdo hoje, bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o coto meu não tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés Tua mão do cúdo hoje, bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o coto meu não tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não arreda os pés Tua mão do cúdo hoje, bebendo por dez Tua mão do cúdo hoje, bebendo por dez Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Tá achando que eu não tô nem aí, só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença né, faz tempo que eu não pergunto o seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair, de onde vai com quem, tô nem aí Acha que eu já não te amo, é tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é, que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui, eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta, ai, ai, ai Tem que eu morrar, engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou fingir essa maturidade Eu aprendi que pra te prender, é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Tem que eu morrer, engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Tá dando certo, tanto é, que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui, eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Tem que eu morrer, engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender, é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Tem que eu morrer, engasgado de ciúme, sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu vou fingir dessa maturidade Obrigado.